Se nem diz meu amigo Gustavinho, eita carro dojo, ei moço, aí, noizarada, carradão, cê tá doido, nem mexeu também, nem mexeu a pinga, pra acabar, se nem diz a Bruna Gracinha, aos inscritos, ai, 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 cê tá doido, peraí aqui no Alpino, pra comer um bolinho, aqui tem um bolinho de brigadeiro, muito bom, muito bom, muito bom, aí sempre quando eu tô com um tempo assim, e não tô com sono, eu paro aqui, aí agora daqui pra casa é, ó, as caninhas da Transluc, é linda demais, que é o pezinho, ó, pra Vanderlei, aí quando, o Flávio, nóia, até me esqueci do que eu tava falando, ah, que daí, agora daqui em casa é uma horinha só, né, uma horinha de viagem, rapidão, se bem que eu vou descarregar lá no Topo Largo, aí de casa lá, dá uns 40 minutos, pertinho também, eu vou direto pra lá, e tudo certo, é uma pena, vamos se botar, é os bilhões, não é o que passa, legal, estamos na melhor hora do dia, caminhão vazio, agora é só, achar um lugar pra tomar café, né, que difícil, achar um lugar pra tomar café, só no posto, eu acho que eu vou achar alguma coisa, ai 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 ai, eu já achei um, mas não tem um lugar pra estacionar, e é mercado também, não, 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 eu não tô de nada, tirei uma padaria com uma música quente assim, com pãozinho da hora, Mas não vai ser fácil Vamos ver, vamos ver O campo largo que não tem uma padaria Cê tá doido Quintou, né? Hoje é quinta-feira já, cara Meu Deus do céu Eu fiz só uma viagem ainda, até agora Cê tá doido Ó, diz que pizza O negócio é ir achar um posto mesmo Não vai ter outro padrão É um outpass Já sei, já tô lá tomar café Uma papela lá do lado, ali perto da MDA Da MDA não, da Capes A postina ali que ali é pausada Agora é isso a questão Não sei se lá por cima ou se por baixo E agora, e agora, e agora, e agora, e agora Vai por cima Não sei se era por aqui Não era, era por baixo E agora Tinha que pegar a arma nos defender Vai ter que mortar por ele Ô porcaria Fazer um pião aqui Aí ó Tive que mortar, tive que mortar Peguei essa ilha errada, essa desgraça Aqui é um tobogã, ó Aqui ó Ó Agora vamos ir pelo lugar certo Não tem nenhuma platinha também, né Esplicando ali, sentido curitiba Alguma coisa assim, né Tinha que ter uma platinha aqui, né Tipo, curitiba Olha aqui, vinha É, mas tá bom Aqui ó Aqui ó, agorizada O carro tá quase carregado Lentinho, passada Solzinho também Esquieta tá doida Uma madeirinha Um pau Vamos ler pra pau Cê tá doida E vai mudar Só descarregou rápido Que geralmente Cheguei que tava pronto Já Dá pra passar 4 cintinhas na carga E vazar pra casa Chega lá, passar uma água no caminhão Que vai tá toda empurrada Nessa estrada Nessa estrada E não sei onde Tinha doida E a boa Já vou держa Agora vou marcar E a bolsa E a bolsa Ela tá doida E um dia E a bolsa E a bolsa E a bolsa Já vou E a bolsa E a bolsa Seja feliz.